E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre graça. Vamos lá? A pedido de vocês, eu trouxe hoje no canal o tema Dispensação da Graça. Como vimos, toda história é estudada por períodos e um dos períodos que nós vamos falar é a graça, né? Então, para esses períodos nós damos o nome de dispensação. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores, então se você não assistiu, você vai assistir. Eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o vídeo para que você assista. Um vídeo super legal explicando bem geral o que são as dispensações. Bom, para quem não sabe, graça significa favor e merecido. Para nós, então, a graça de Jesus, a graça de Deus foi nos dar vida. É isso mesmo, ele se entregou. Como falamos no vídeo passado, Jesus veio ao mundo simplesmente para nos salvar, para ser um modelo perfeito e salvar a cada um de nós. E essa graça, hoje vivemos no tempo da graça. Há um ditado que diz, a lei foi boa, mas a graça é melhor ainda, porque através da graça nós somos salvos. Então, aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, vivem debaixo da graça de Cristo. E viver debaixo da graça não significa que você vai fazer tudo o que você quiser, não. Quando você vive debaixo da graça, você aceita viver o chamado de Deus sobre a sua vida. Você aceita viver aquilo que Deus tem para você. Bom, quando nós falamos de dispensação da graça, é a sexta dispensação que nós vivemos atualmente. Nós começamos lá na cruz, quando Jesus se entrega por todos nós, ali começa a nossa dispensação, a dispensação de viver debaixo da graça de Cristo. Então, na dispensação anterior, as pessoas tinham que viver debaixo da lei, as pessoas tinham que viver através de princípios, e assim foi nas outras dispensações, através dos mandamentos, através da sua consciência. Mas na dispensação da graça, nós temos livre acesso a Cristo, e nós vivemos pela graça, pelo amor de Jesus sobre todos nós. E essa dispensação termina com a volta de Cristo. Quantos querem subir? Eu quero. Então, essa dispensação acaba com o arrebatamento da igreja. Jesus vindo em glória, para resgatar a sua amada igreja que somos nós. Eu separei alguns tópicos para vocês, para que vocês entendam melhor essa dispensação da graça, o que Jesus fez por nós, e o nosso querido editor. Eu vou colocar os versículos aqui, para que você possa acompanhar aí da sua casa, direitinho, e possa entender melhor. Bom, a primeira, primeiro passo fundamental para que você entenda isso, é entender que Ele foi a voz de Deus no mundo. Então, Jesus veio à terra para ser voz, voz que clama no deserto, né? Ele que veio para trazer a palavra, Ele que veio para ser o modelo perfeito, para que hoje, vivendo debaixo da graça, após a morte e ressurreição de Cristo, a gente realmente tem um modelo perfeito. Todos os homens, todos aqueles que foram escolhidos por Deus, todos eles passaram por momentos difíceis e acabaram pecando em algum momento. Nenhum deles foi 100% perfeito. Jesus foi. Então, quando nós vemos o exemplo de Jesus debaixo da graça que temos dEle, então nós temos um modelo perfeito para seguirmos, amém? Bom, em segundo lugar, Ele cumpriu aquilo que Deus ordenou que Ele tinha que fazer, esse propósito de redenção. Então, Jesus veio à terra e cumpriu o propósito de redenção, para que a gente pudesse ser salvo. Então, hoje você é salvo, hoje você pode adorar, hoje você não precisa mais apresentar sacrifícios de animais, não, porque Ele, Ele é o sacrifício vivo, Ele é o cordeiro perfeito que se entregou em nosso lugar. Que coisa maravilhosa, né? Em terceiro lugar, Ele destruiu todos os planos do diabo. O plano do inimigo é que a gente fosse perdido, é que não tivesse vida, fosse condenação certa para as nossas vidas, mas Ele destruiu um por um dos planos do inimigo. Por isso que hoje nós vivemos nessa dispensação, que é a dispensação da graça, porque Jesus, Ele foi até o inferno pregar e destruir, realmente aprisionar o inimigo. E hoje nós somos libertos, glória a Deus por isso, né? Em quarto lugar, Ele libertou o Evangelho. Então, nós somos realmente livres, livres para ouvir e pregar a palavra de Deus. E qual que é a nossa tarefa nessa dispensação? Dispensação da graça, dispensação do amor mesmo de Jesus. Nessa dispensação, nós temos realmente uma tarefa de pregar o Evangelho. Nós temos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz nas nossas vidas. E nós temos a missão, realmente, de pregar essa palavra, de viver segundo os mandamentos dessa palavra. Então, você que deseja ser livre, você que deseja que as pessoas sejam transformadas, é necessário que você pregue a palavra. E para você pregar a palavra, você não precisa ser um pastor, um levita, um cantor, não. Você precisa, simplesmente, ouvir o chamado de Deus e se dedicar ao chamado dEle. E a gente se dedica como? Lega a palavra. Então, fica a dica aí. É só uma dica para você. Leia a palavra. Você que quer iniciar um ministério, nós vamos falar sobre isso daqui a alguns vídeos, sobre ministérios. Você que deseja ter um ministério, primeiro lugar, leia a palavra e conheça a palavra. Em quinto lugar, ele estabeleceu uma igreja e revestiu do poder. Ele revestiu do Espírito Santo para que a gente possa pregar. E o inimigo, mesmo que ele tente, tente nos destruir, tente tirar o nosso foco, ainda assim, nós somos a igreja que ele levantou. A igreja que adora, a igreja que busca, a igreja que clama. Voz, aquele que é voz mesmo. Durante essa pandemia, nós temos que ser voz. Temos que viver, realmente, aquilo que Jesus nos deixou. A igreja revestida de poder e glória para pregar a palavra aos quatro cantos. Nem que seja pela internet, nem que seja pelas lives, mas ainda assim, temos que ser voz de Deus aqui na Terra para pregar o Evangelho. Então é isso, galerinha. Se vocês querem saber mais sobre a dispensação da graça, nós vamos fazer o vídeo parte 2. Então você fica de olho, assiste aí, não deixe de participar, tá bom? Se inscreve no meu canal, Gabriela Rodrigues, dá um joinha, compartilha com todo mundo, hein? Vamos espalhar a palavra do Senhor para os quatro cantos. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber os meus vídeos, hein? Você que assiste meus vídeos, se inscreve aí no canal, hein? Manda para os seus amigos. Se inscreva nas minhas redes sociais, Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram, Gabriela Rodrigues, ponto oficial. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau!